Oito 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 Eu não vou fazer isso, porque ele não disse que nós, se eu abrir o vereador, botar computador para o meu caso no celular. Aí eu não vou dar o vereador para não ser que conseguir funcionar. Eu acho que isso é esquisito. Francamente eu acho. Já que existe o circuito para isso. Porque quando eu me proponho a fazer determinadas coisas, da qual curar o que o governo tem que acabar, o dinheiro se abre para aquele curar. O governo tem que acabar para onde? Para entender que se eu ia bater para aquele curar. Já que eu estou abatando o meu bolso. Então, lâmpada, vereador, bota lâmpada. Existe a taça de iluminação. Se agilirou, por favor. Existe a taça de iluminação. Aí eu tiro o meu bolso para poupar lâmpada. Aí o dia da taça de iluminação se cobra, o mundo diz, vai para onde esse dinheiro? Então, são essas coisas que muitas vezes, não sou entendido, mas se tiver uma voz para ser dissonante, essa é a minha. É a minha. Faz para contribuir para o melhor. Nunca seria uma voz dissonante para o pior ou para pagar. Para ganhar, para ganhar forma de fazer pressão para ter um benefício, de jeito que vencer essa possibilidade, que não é do meu objetivo isso. Não posso. E não faço por isso dessa forma. Não faço. Não faço. Agora, entendo que as coisas precisam tomar um rumo, que eu queria ter tomado alguma que tenha. Então, presidente, eu agradeço pela oportunidade. Eu já fiz vários equipamentos. Acredito, a representante aqui da Secretaria já trouxe aqui uma fata do governo sobre a questão, como está a situação. Então, qualquer coisa que você faça mais aqui nesse momento, eu acho que é capaz, falando apenas agora, fazer com que essa ação que a senhora trouxe a sua casa por uma vez do governo, ela se concorda dizer o mais abusivo que essa casa, os 19 velhadores. Está certo? É, juro, vai ser pedido. Só para concordar. O vereador Orlando disse que vai colocar aqui uma moção de repúdio para o prefeito e para a Secretaria. Não é verdade? Eu quero dizer que eu vou colocar essa moção. E faço isso publicamente. Não precisa fazer uma nova, essa é a equipe de vinil, pode ser que não queira voltar, me avisei. Vou lá para dentro. Vou colocar. Então, lembre-se que já foi colocada aqui uma moção de repúdio para o governo do Estado, para o promotor, uma régua que você tem aí. Eu voto contra isso. Conta essa moção de repúdio. Essas são as razões do governo. Como assim mesmo? Então, eu quero dizer que eu voto contra até primeiro. Eu entendo que esse não é o domínio. Está certo? Muito obrigado. Qual sua proposta? Concedo a palavra ao vereador Romano. Senhor presidente, meus filhos, colegas vereadores, do Parlamento, você tem muito poucas opções, demonstrações e aplicações. E a moção de repúdio é a verdadeira manifestação, da indicação do Parlamento contra um gestor, que é ser de na área municipal, que vai estar doado na área interna. Ok? Não aprovar uma moção de repúdio dessa, para mim, é covardia. Covardia e besos presos ao prefeito municipal. Como eu não sou covardia e também não tenho uns besos cresos ao seu prefeito municipal, eu posso propor aqui o que eu quiser. Porque esse mandato foi o meu portado, eu estou vindo. E, portanto, eu posso propor, eu posso propor, o presidente, dentro das minhas condições, o que eu quiser, desde que não seja imoral, ou fora do regimento, ou fora da nossa leónia. Portanto, quando a sociedade organizada, que são os senhores que aqui estão, os senhores que estão nessa sessão, vem a essa casa solicitar providências, no sentido de que resoluções serão tomadas, eles não estão pedindo, simplesmente, para reduzir, reunir uma comissão da educação, porque isso, não surtirá perfeito, por risco, nenhum, para a sociedade. Agora sim, uma moção de repúdio, aprovada pela unanimidade dos senhores vereadores aqui, o senhor prefeito iria, opa, os vereadores estão, unidos, por uma causa, e me recudiam, por eu não estar praticando, no seu, o dedicação e a licença, do que deveria praticar. O vereador, me desculpe, mas, a covardia, não é, o elemento desse mandato. Ao contrário, a ousadinha, a reculância, a minha, ele, sempre será, porque, nunca, na minha vida, esteve, inteiro, se tem dado um cuidado de Deus, portanto, não tenho ressentimentos, como você recebeu, de Ter o abraçado, e hoje, de certa maneira, querer, se afastar do prefeito de Alessandra o primeiro dos seus raços políticos ainda são muito grandes por pertencer ao partido político do governo mas com essa excelência timificada de que uma moção não leva a nada, leva sim vereador porque esse é o instrumento democrático digno que nós temos para demonstrar a nossa intervenção portanto senhor presidente mesmo que seja rejeitado solicito a vossa excelência que tem se importado tão democraticamente a presidência dessa casa e ao contrário de outros vejo melhoras que é a seno que é por isso que é muito importante a seno que é porque que é o meu é que eu acho que eu acho que que é um poder